Música 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 Oito, 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 oito. Oito, 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 o Mais cinco, vamos, bora, um, o bala para, dois, vamos, três, vamos, quatro, vamos, segurou trinta, boa, três, na raiva, quatro, vai que dá, vamos, cinco, vamos, para de fazer força. Oito, nove, vamos, trinta, trinta, vamos, bora, vamos, isso, vamos passar, grava, vamos, bora, seis, sete, oito, nove, um, tem que fazer, dois, três, quatro, cinco, cinco, seis, sete, oito, nove, quarenta, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, pode descansar. Mais escuro não, jantar. Bora. Eu não vou fazer isso não. Tá bom. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, um, bora, um, bora, garoto, sete, bora. Oito. Bora. Vamos. Vai. Agora sobe. Faz força. Faz força. Sobe. Sobe. Briga. 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 Boa, gacha. Oito. Nove. Está sozinha. Está meio que vem. Vamos agora. Dez. Dez. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Quinze agora. Vamos. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito.